Meu objetivo é zerar o Minecraft em apenas um vídeo. Comecei uma nova conta, coletei os principais recursos para a sobrevivência, fui ao Nether, matei os nobs mais difíceis e finalmente entrei no fim pra matar o dragão. Esse vídeo deu muito trabalho, então já deixa o seu like aí pra eu conseguir comprar meu pão. Bom, eu não sei se eu sei jogar Minecraft depois de todo esse tempo. E deixa eu correr aqui, porque o meu objetivo vai ser zerar o Minecraft nesse vídeo. Eu tô começando esse vídeo, como vocês podem ver aqui, ó, 5h53. Quero ver que hora que eu vou terminar de gravar esse vídeo, galera. Eu tenho que zerar o Minecraft nesse vídeo, véi. Mano, esse mundo aqui tá bonito, hein. Caraca, eu tenho até vontade de fazer sério e chamar o Mutano. Você é louco, véi, que nostalgia. Vamos lá. Ah, eu vou aproveitar que tem ovelha aqui e já vou matar essas ovelhas. Nossa, tem muita ovelha pra fazer uma cama, porque eu tenho que sobreviver. A primeira noite do Minecraft, eu tenho que minerar pra pegar diamante e depois enfrentar o Ender Dragon. É ele, né? Eu acho que é ele que é o nome, mano. Tô muito tempo sem jogar, mano, mas eu sou o Lipão Profício do Minecraft e eu vou conseguir. Vem, ovelhinha. Vem com o Lipão, ovelhinha. Ai, papai. Vou fazer aqui, eu acho, com o machadinho, né? Aquele machadinho básico também. Ah, eu não posso perder tempo. Eu acho que eu já vou começar a minerar aqui. Opa, achei carvão. Achei carvão. E com carvão a gente já pode fazer a tocha. Eu acho que aqui é um bom lugar pra eu começar uma escadinha e eu começar a pegar recursos, né? Eu tenho que ficar fuf... Mano, pra eu matar o Ender Dragon. Eu tenho que ter muito diamante. O que é isso daqui? Agora tem coisa nova no Minecraft. Isso daqui é cobre bruto. Vou aproveitar que eu tô com uma Craft Table aqui e vou fazer já uma fornalha. E vamos já colocar umas carnes pra assar, né, véi? Ai, minha primeira comidinha. Granola. Mano, o único comando que eu vou usar vai ser esse daqui, ó. Keep Inventory. Boa. Porque se eu morrer, mano, e perder os itens, vai ser... Mano, vai ser tenso. Então o único comando que eu vou utilizar mesmo, a única burla, vai ser essa daí. Tá bom, galera? E agora esqueça tudo. Agora eu vou minerar aqui, seja o que Deus quiser, tá? Fazer escadinha. Tô aqui já na camada 14. Aqui agora mudou, mano. Será que é na camada 11 ainda que tem diamante? Ó, a camada 11. Véi, eu acho que é que a camada mudou, né? Agora tem um monte de coisa aqui no Minecraft. Agora o bagulho aqui tá monstro mesmo, galera. Não é mais o Lipão. Produção, tá com uma foto do Lipão Gamer aí, mano? Quando ele jogava Minecraft pra valer. Vai, vai, produção. Ah, esse Lipão Gamer, mano. Vocês têm saudade dele? Mano, eu não achei ferro, véi. Tô ficando bolado. Achei ferro. Isso aqui, ferro bruto. Mano, foi só falar em ferro que eu achei. Tem que assar esse ferro, mano. Ah, já dá o ferro. Olha que maravilha. Então eu tenho que achar bastante ferro bruto. Pra eu conseguir fazer umas picareta legal aqui, ó. De ferro, boa. Começar a quebrar, pegar diamante. Agora é diamante, 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 diamante. Galera, eu acabei de parar aqui um... Mano, isso aqui é uma nova caverna do Minecraft. Isso aqui não tinha antes. Que que é isso daqui, mano? Que negócio nojento. Ai, morcego. Ai, 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 ai. Vai pra lá. Eu não tenho espada, galera. Tenho que pegar meu machado aqui pra duelar com os mob. Lápis azul e não vou precisar. Não vou encantar nada agora, véi. Oxi. Achei diamante. Meu Deus do céu, velho. Ué. Um diamante só? Tá de saca. Ai, ai, ai. Agora ferrou. Aqui, ó. Vai. Toma, toma, toma. Toma. Boa. Ô, um diamantezinho. Qual foi, papi? Essa aqui foi triste, mano. Ai, olha o Lipongamer ali, ó. Ai, ai, ai. Vem. Ai, 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 ai. Filha da mãe. Tô morrendo, galera. Tô morrendo. Meu Deus. Me esqueci o quão forte eram esses mobs, véi. Esqueleto é brabo, velho. Pegar bastante ferro porque se caso dê tudo ruim, pegar ouro também, que ouro é bom. Ai, mais diamante. Eu acho que vou fazer um machado de diamante. A galera fala que machado é mais forte que espada. Vem. Vem. Peguei muito ferro, galera. Dei pra fazer nossa armadura de ferro. Boladona. Olha isso daqui, ó. Linha. Isso daqui vai ser bom, galera. Pra eu fazer... Depois... O que eu tenho que fazer com linha, mano? Flecha, eu acho que é. Opa, é diamante ali. Cuidado pra não ficar perto da lava, mano. Pra começar, eu nem... Eu nem marquei meu spawn. Nossa, agora valeu muito a pena. Que camada que é essa, velho? Nossa, menos 50, velho. Como que eu já vim parar aqui, mano? Caraca, mané. Ai, meu Deus. Eu não esperava por essa, velho. Matou tudo? Matou tudo. Agora eu pego as flechas. Sai pra cá, Lipong. Sai pra lá, Lipongamer. Quebra. Quebra, 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 quebra. É disso que os papi gostam. Massa dourada. Mano, pólvora. Beleza, pão. Pão, pólvora. Armadura de cavalo, mano. Não vou pegar isso aqui porque eu não vou usar pra nada isso daqui, velho. Mano, tem... Caraca, tem uns itens muito bolados aqui, galera. Ai, papai. Mais diamante. Esse aqui é o oitavo? Oitavo diamante. Nono. Vou aproveitar que tem lava aqui. Ai, agora... Ai, tem diamante ali, mas agora lascou, mano. Ai, essa aranha aqui é venenosa. Lascou muito. Quebrar esse negócio aqui, ó. Quebrei. Vou matar essa aranha venenosa, mas é muito fraquinha ela. Mais um diamante. Mais dois diam... Mais três diamantes. Eu sou o rei do Dima. Perfeito. Eu vou fazer nossa primeira picareta de diamante. Cara, eu tô avançado no game, mano. Também depois de cinquenta minutos... Não. Não, 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 não. Não tô levando tanto tempo assim, não, tá, galera? Não é tanto tempo assim, não. Tá, pessoal? Vou fazer um balde aqui. Vou pegar a bisidiana. Falta achar... Mano, tinha água por aqui, velho. Vou conseguir a fonte da água. Vamos lá. Pegar o bisidio, ir pro Nether. Achar Ender, Pio. E daí matar o Ender Dragon. Mano, eu acho que vai ser... Fácil. Talvez. Finalmente, eu saí desse buraco. Deu bom demais. E... Caraca, mano. Eu tô numa vila. Cara, deu melhor do que encomenda, velho. Aí, ó. Maravilha. Se eu morrer, eu volto aqui nessa... Nessa ilha. Nessa ilha, não. Nessa vila. Nada mal, galera. Tem comida aqui pra caramba. Tô com duas maçãs douradas. Caraca, velho. E essa... Mano, eu não vou fazer casa. Meu objetivo hoje é zerar o Minecraft. Zerar o Minecraft. Capacete. Calça. Eu acho que é... Isso, peitoral aqui, ó. Boa. Sobrou mais sete ainda. O peitoral é muito importante, pessoal. Ô, Iron Golem, me diz uma coisa. Ei, você aí. Você gosta do Lipão Gamer? Ai! Filha da mãe. Eu tô confiante de fazer um portal aqui. Aí, aqui. Aí, aqui. E aqui. Aí, tu vem aqui. E aí, tu vem aqui com a perderneira aí. Ó, moleque. Pela primeira vez. No Nether. Caraca, mano. Tô fazendo tudo em um vídeo só. Galera. Quase que o Mano Lipão Gamer morre. Eu tô com mais obsidian aqui que dá pra fazer mais um portal. Proceda aqui caso perca esse, né? Boa, 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 boa. Boa. Não sei porque eu vou pegar cheio. Ah! 20 anos de curso. E ainda tem gente que faz isso no Minecraft, mano. Caraca, velho. Que vídeo cacetada, velho, que foi essa. Vou voltar lá, ó. E, ó. Nunca cave pra baixo, tá? Ó, ó. Vem, 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 vem. Caraca, mano. Sou o melhor do mundo. Receba. Cadê esse Zenderman, velho? Queira pegar umas... Tem que pegar umas... 14 a 15. Porque eu acho que são 12 lá pra ligar o portal. Cara, agora que eu acabei de me lembrar que eu preciso, sabe do quê? Eu preciso dar do pó do Blaze pra eu depois aquecer as Enderpeels, mano. Filha da mãe, me envenenou, né? É só pegar a cabeça do esqueleto, papi. Geralmente tem a caixinha deles... Fica em cima algum... Não, aqui eu tô dando a volta. Aqui, ó. Aqui mesmo. Peguei. Ai, papai amado do céu. Ó, uma varinha já peguei. A gente faz o pó do Blaze, entendeu? No frio... Se liga no frio da Blaze! Hoje eu tô só o frio da Blaze. Filha da mãe, tô morrendo. Tô me comendo vivo. Tô me comendo com fogo. Ai, pai. Vem, vem, vem aqui, ó. Agora eu tô aqui, ó. Calma aí. Tô com quatro pó do Blaze. Ai, papai. Tu tá aqui, né, seus safadiones? Peguei outro pó do Blaze. Quebra, quebra, quebra ali, pão. Meu Deus, tô com meio de... Meia vida, tô com meia vida. Opa! Ai, filha da mãe. Tu quer me matar do coração mesmo, né? Meu Jesus. Mas eu acho que deu boa, galera. Deu boa. Deixa eu ver. Consegui. Dez. Eu preciso de mais, mano. De doze. Vai. Vem, papai. Receba. Peguei quantos agora? Doze? Doze. Beleza. Eu vou pegar só mais um... Só mais uma varinha do Blaze. Que tá aqui, ó. Só pra garantir. Agora eu fico com o cator. Beleza. Agora eu posso meter o pé desse Nether. Ai, eu quero meter o pé do Nether o quanto antes, velho. Ai, agora que eu... Ah, mano. Agora eu vou ter que ficar aqui mais um tequinho. Tem que pegar... Tem que pegar a pérola dele, mano. Ai, tem muito aqui, galera. Tem muito. Eu posso olhar pra eles e correr aqui, ó. Veio um enxume. Ai, meu Deus do céu. Vem. Cara, aqui tem muito, velho. Vem. 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 Cara, que maravilha, velho. É a melhor tática. Essa aqui eu aprendi com o meu amigo Mutano, né? O brabo. Agora eu vou ficar aqui, ó. Chamando. E matando. Vem. Duas, três. Melhor tática. Vem. Boa. Peguei quatro já, galera. Quatro. Ai, tem um ali, ó. Fazer meu casulo aqui, ó. Cadê você aqui, ó. Vem. Olha que tática boa. Ai, ele vem aqui e não consegue entrar porque ele é uma girafa, né? O Enderman é uma girafa. Eu pego o Ender... O Enderpeel. Peguei mais uma. Maravilha. Ó, consegui aqui, ó. As doze pérolas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que sair desse Nether, velho. Eu vou vazar aqui porque, mano, não tenho casa, né? Pra onde eu for, fi? Já acha a seda de casa. Nossa. Tô no deserto. Olha que lugar maravilhoso. Tá, mas eu acho que eu vou precisar de mais uma Enderpeel aí no caminho, velho. Ó, tá me seguindo pra lá. Agora a gente vai achar o portal do fim, tá? Ah, explodiu, mano. Olha que raiva. Eu vou correndo mesmo. Galera, eu não tô botando fé, mano. É aqui mesmo. Olha. A pérola... Mano, eu já fui em todos os cantos. Eu não... Mano, eu consegui a sorte de achar mais um Enderman. E peguei até naquela vila ali, ó. Consegui pegar dois arcos. Cara, eu não... Literalmente, velho. Eu tô bugado aqui, velho. Eu acho que é aqui, hein? Mano, até que não foi longe. Mano, isso que me surpreendeu, velho. Peguei dois portais. E não foi nada longe, velho. Mano, não foi nada longe, velho. Achei. O olho que o fim vê. Eu encontrei o portal do fim. E eu acho que eu já tô aqui. Cadê? 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 Mano, é que é meio chatinho às vezes de você encontrar, né? Eu acho que é aqui. Calma. Quebra isso aqui. É a traça. Isso aqui. Boa. Será que vai... Sobrou uma? Agora que eu me lembrei que tem uma aqui. Sobrou uma ainda. Nice. Dava certo. A minha sorte que eu achei o Enderman ainda. Mas antes... Vamos posicionar a nossa cama aqui. E agora, clã. Seja o que Deus quiser. Meu Deus. É o fim. É. Literalmente, é o fim, galera. Cara, eu já tô escutando o dragão do Ender. O dragão já jogou um bafo ali, mano. Tem que subir lá. Tem que subir lá porque o bagulho não deixa, mano. Ó. Me deu um dano, fi. Boa. Uma torre já quebrei. Vamos quebrar as outras torres também. Eu vou fazer do modo roots. Do modo raiz. Boa. Destrui mais uma torre. Boa. Destrui mais outra torre. Olha, ó. Destrui outra torre. Mano, eu tô ficando bom, hein. Vamos nessa, que é a parte mais tensa. Ó, vou quebrar aqui, ó. Pé da mãe. Eu sou o mito desse jogo. Eu consegui destruir por baixo. Eu acho que ele precisava subir. Caraca, mano. Eu... Mano, agora eu fiz um LMG aqui, papi. Receba. Ó. Ah, papai. Mano, eu vou conseguir destruir ele assim. Caraca, velho. É só esperar ele descer, mano. E a gente vai matando ele aos poucos. Caraca, velho. Que bizarro, mano. Tô ficando um monstro no Minecraft, velho. Cara, olha a vida dele caindo. Ah, seu vagalume. Vem. Vai tomar mais uma espadadinha do mano Lipão Gamer. Filha da mãe. Tu não... Caraca, ele comeu... O... O Enderman. Vem. Vem. Caraca, mano. Caraca. Agora eu dei uma surra nele. Tá maluco. E agora, pessoal? E agora? Tá... Ele tá mole. Meu Deus. Eu vou zerar. Eu zerei o Minecraft. Meu Deus. Lipão Gamer conquistou o progresso. Liberte o End. Eu tô rico. Olha o tanto de XP, galera. O Ender ficou travado no final, velho. Caraca, galera. Pra matar a saudade depois de tanto tempo. Se jogar Minecraft, nada melhor do que a gente vir aqui e zerar em apenas um único vídeo. Eu comecei 5 e 53, né? Agora são 19 e 17. Tão vendo aqui no meu celular? 19? Ou seja, foi uma hora e meia, mais ou menos, pra finalizar isso. Caraca, galera. Olha o ovão dele ali, ó. Manos, muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que colou. Vocês são insanos. Galera, esse vídeo tem que ter muitos likes. Que especial de Minecraft, hein? Até que tô ainda com Minecraft no meu sangue. Então, tamo junto. Deixa o like aí, se inscreva no canal. E vejo vocês na próxima. Tá bom, galera? Vídeo todo dia, 11 da manhã e 2 e meia da tarde. Não esquece. E escaneio o QR Code pra tu garantir o livrão do Lipão que já tá disponível nas principais livrarias, tá bom? Tamo junto e tchau, tchau. 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 Tchau.